E aí gente, tudo beleza com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje estamos aqui com o Planet Coaster, muitos pedidos para dar continuidade depois da Vila Natalina, né? Que eu cheguei a postar que ficou incrível. A galera pediu a continuação para a gente fazer aqui o tema das fadas. Então, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva clicando aqui embaixo no botão vermelhinho e ative o sininho para receber as notificações toda vez que eu postar vídeos novos aqui no canal. Fique à vontade também para me seguir nas redes sociais, os links estão na tela e na descrição do vídeo. Então vamos lá, gente. É o seguinte. Como eu já disse, a última parte que eu fiz aqui foi a Vila Natalina que eu apresentei para vocês, que ficou muito maneira e tudo mais. Andei em off aqui fazendo alguns ajustes, principalmente aqui do Expresso Polar, que é o nosso trenzinho que levava a galera desse lado aqui para a Vila Natalina. Não tinha um caminho a pé. Como eu vi que isso estava pouco efetivo, obviamente, porque estava demorando demais para poder lotar aquele lugar de lá. E como eu também tive muitos gastos, isso estava acabando me prejudicando porque o retorno estava demorando para vir, né? Então eu estava ficando aqui no negativo. Então eu fiz alguns ajustes aqui, na verdade. Coloquei mais funcionários que tinham várias lojas, na verdade, sem funcionários. Se eu for ver, na verdade, ainda tem algumas, mas nem tanto quanto tinha antes. Tem quatro só. Antes tinha, sei lá, metade estava sem funcionário praticamente. Toda essa parte aqui acabou ficando sem funcionário. Os funcionários se demitiram porque não tinha tanta gente. Então, para isso, eu fiz aqui um caminho mesmo, só para poder atrair a galera para lá por enquanto, para eu poder ter rendimento, para eu poder ter grana aqui, para poder construir a Parada das Fadas aqui. Então eu fiz esse caminho aqui bem simples mesmo, sem capricho nenhum, só para a galera poder ir até lá. Fechou? A entrada estava aqui. Lembra que tinha algumas pedras. Fechando essa entrada eu removi. E aí eles dão direto aqui nessa mini pracinha que também ficou bem bonitinha. Acabou o barulho? Quebrou, ó. Quando você jogou no chão. Você tacou, não sei na onde. Em cima da cama. Tá ótimo. Certeza? Pode voltar. Pode? Tchau. Então, como eu ia dizendo, eu precisei de retorno. Deixei juntar uma grana, ok? Ó, 39 mil, cara. Então eu acho que com essa grana de 39 mil vai dar para a gente fazer alguma coisa, porque é bastante grana, como eu já comentei. A outra coisa importante que eu fiz também foi aumentar o valor do brinquedo aqui, tá? Era 4, eu coloquei 6 em cada estação. Porque apesar dele ser só para transportar a galera, ele é um brinquedo. E as filas dele estavam muito cheias, né? Então se eu mostrar aqui, tá vendo? A galera estava querendo ir no brinquedo, apesar de ser só para transportar. Na minha ideia, né? Só para isso. Então eu aproveitei disso também para fazer uma renda aqui para o parque. Agora no parque, a gente está com um limite, se eu não me engano, eu coloquei um limite de 4 mil visitantes no máximo. Porque senão, cara, ficava travando muito. Coloca o celular no silêncio. Mas, depois que eu troquei o PC, eu não cheguei a aumentar. Não, eu acho que eu cheguei a aumentar, né? Nos últimos vídeos. Porque eu acho que estava cerca de 2 mil. Mas, como agora a galera está bem dispersa, né? Por exemplo, não está todo mundo só nessa região aqui, todos os visitantes. Tem uma galera para cá também. Então não está mais tão pesado quanto estava antes. Eu acho que eu posso aumentar, inclusive, um pouco mais essa capacidade. Vamos vir aqui, então, em visão geral, se não me engano. Deixa eu só ver onde é que é que eu não lembro. Acho que é aqui, ó. Isso, ó. Coloquei 4 mil. Eu vou pôr 5 por enquanto. Com isso, a gente vai ver, e sim, espero também, uma galera chegando ali, ó. Deixa eu aumentar a veloura aqui do parque para ver se a gente vê o pessoal chegando. Eu acredito que não, porque está 3,900. Como não estava 4 mil, eu acho que não vai vir mais... Ou vai? Não, vai sim. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ó, arranca de gente chegando aqui. Ótimo. Toda essa galera aqui se espalhando pelo parque, acho que não vai ficar tão mais pesado assim, ok? Cara, é incrível, ó. Está rodando a 23 FPS, 25. O jogo é muito mal otimizado, cara. Não é o computador, com certeza. A placa de vídeo está usando... Não está aparecendo aqui para vocês. Não sei porquê, só para mim. Mas está usando aqui 57% e o processador também 50%. Não sei porquê. A 4.7 o processador, hein? Mas ok, né? Vai entender. Vamos começar a parada aqui das fadas. Provavelmente não vou concluir nesse vídeo, porque eu gosto de fazer em off, para poder dar uma caprichada, tipo a Vila Natalina aqui, né? Ah, é. Outro detalhe. Eu também ajustei, mais ou menos, como vocês estão vendo, o tempo aqui do trem, ó. Na verdade, ele está muito devagar. Deixa eu ajustar aqui, porque essa... Agora aqui está demorando demais para ele sair. Esse aqui é o 17. É o 17. Ah, não. Também quebrou por isso. Mas eu já vou ajustar aqui o tempo. Máximo, vou por aqui 25 segundos. Mínimo 10 segundos para despachar essa galera. 25 segundos, dá tempo de encher mais ou menos aqui, ó, um vagão, tá vendo? Mais ou menos. E como também, apesar que está vazio, é porque quebrou, né? Por isso que não tem... Não, mentira. Tá, vamos esperar consertar então, para ver se desafoga isso aqui. Aí, beleza. Já foi. Espero que seja rapidão para começar a liberar aqui os... Os trens, né? É, está mais ou menos. Aqui teria que liberar dois, enquanto lá libera um. Vamos ver se dá tempo. Liberou dois e lá ainda não saiu nenhum. Ou não tem nenhum ali para sair, peraí. É, não tem nenhum para sair, então não tem nem como considerar ainda. Calma lá. Vamos lá, agora sim, chegou ao mesmo tempo aqui, que eu dei uma olhadinha. Acho que eles vão sair quase que juntos, porque o tempo está mais ou menos parecido. É, ó. Mas se sair o próximo, enquanto esse aqui não chega aqui, tá bom. Ótimo, porque depois, na verdade, eles vão cada vez mais se aproximando. Beleza, tá bom o tempo. Fechou. Uma coisa, já que eu não pensei, eu fiz esse caminho aqui muito perto da beirada, porque aqui vão as decorações, então eu preciso afastar. Vamos destruir esse caminho. Foi uma aito do pessoal que estava aqui. Ah, um detalhe importante também, é que não vai ser fada todo esse perímetro, tá? Provavelmente vai ser algo... Vamos calcular aí mais ou menos, tipo, lógico, esse aqui de Natal ficou gigante, tá? Considerando em relação aos outros, né? Olha aqui o de prata como ficou. Então, vai ser mais ou menos entre esses dois o tamanho. Não quero fazer um negócio muito grande. Vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Tá vendo? Esse espaço. Talvez pegue esse... Esse Paraná Way aqui, ó. Que tá aqui no meio, beleza? Então, como de prática, eu baixei algumas coisas na Steam já, pra facilitar a vida. Ó, já até aqui digitei o começo de fada em inglês. Tem algumas coisas que são duplicadas aqui, mas enfim, vocês ignorem, tá bom? Então, aqui a gente tem as lojas e instalações. Temos aqui algumas coisas pra cenário somente, por exemplo. Isso aqui, apesar de ter ali em lojas e instalações, ó. Na verdade, eu nem sei o que tem dentro dele aqui. É uma lojinha, ok? Mas a gente tem também ele como cenário. Que não tem nada dentro. Tem também como loja? Peraí que agora eu viajei na maionese. Enfim, mas a gente vai decorando aqui, né? Rapaz, faz tanto tempo que eu não jogo que eu já tô meio falando besteira. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui. Olha essa ponte, que maneira, cara. Eu acabei fazendo essa aqui, se for ver a minha, me churuquinha, né? Comparado essa aqui, ó, o tamanho. E que da hora. Mas essa aqui também achei que ficou meio grande, né? Não tem nem onde eu pôr isso aqui agora. Vamos lá. Aqui eu tenho algumas opções. Não vou mostrar todas pra vocês, porque eu já dei uma olhada, ó. Por exemplo, aqui, Disneyland e tal. Tem algumas opções aqui. Tem essa entradinha aqui, ó. De castelo e tal, que também é bonita. Pras fadas. Cara, opção não falta. Mas a que eu vou escolher vai ser essa daqui, ó. Princess, ok? Caraca, mano. Olha o preço. É 21 mil, cara. Já vai metade da grana, praticamente, essa parada. E aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Se vocês conseguem ver. Peraí, deixa eu abaixar aqui. Tem um texto aqui de... Peraí, deixa eu girar, porque por causa do sol, né? Tô trolando. Aqui. Ele tá pedindo pra esconder toda essa parada que tá aqui. E tá falando também a respeito dos fogos de artifício às 11 horas da noite. Beleza? Ah, eu tenho que setar também, então, o horário do parque pra fechar às 11 da noite. Saquei. Tá bom. Então eu vou pôr virado pra cá, porque acredito que os fogos... Ih, agora eu não sei. Aqui é a frente? Ou é aqui que é a frente? E os fogos, na verdade, saem por trás do castelo? É isso? Putz, agora eu não sei. Se os fogos saem daqui, vai ficar meio tosco. Eu acho que é assim, ó. Vou arriscar que seja assim. Não sei se vai tá certo ou não, gente. Vocês me perdoem. Vou até olhar aqui, ó. Pra ver como que eu vou esconder. Beleza. É isso. Tá construindo... Ih, rapaz. Isso ficou embaixo. Tá, não consegui esconder, porque se eu escondesse isso aqui, ia esconder também essa parada, velho. Na real. Prontinho, abaixei mais um pouco. Aí o que eu vou fazer pra esconder isso aqui, velho? Eu vou subir o terreno. É o único jeito de esconder. Vamos lá. Agora, só pra concluir aqui, ó. Não é bem o mesmo tipo, mas eu vou pôr essa parada aqui no canto, entendeu? Pra, tipo, ficar de muralha. Deixa eu só ver como que eu vou fazer isso. Eu podia ter várias coisas nesse mesmo tema, nessa mesma cor, né? Ia ficar bem da hora. Prontinho, ó. A entrada ficou mais ou menos assim. Confesso que poderia estar melhor se fosse tudo na mesma cor, né? Mas aí eu teria que trocar o telhado. Será que eu consigo só editar? Consigo. Eu vou editar aqui, então. Pera aí. Ah, agora sim, hein, gente? Agora o negócio ficou bem parecido. Ficou bem melhor agora, né? Ficou tudo meio no tema. Deixa eu colocar o caminho aqui, então, já, pra essa galera entrar. O problema, ó, é que essa entrada, ela afina, né? Aqui eu tô vindo com dois e aqui transforma em um. Mas, tudo bem. O bom que aqui já tá mais ou menos até na largura. Então, eu vou continuar. Opa, pera aí. Ah, e olha só que interessante. Aqui dentro, a gente tem duas lojinhas. Então, pera aí. Deixa eu diminuir a largura. Pra fazer a entrada aqui das duas lojinhas, ok? Deixa eu ver. Do lado de cá não tem nada. É só enfeite. Podia ter banheiro aqui também, né? Logo na entrada. E aí, também puxou um caminho aqui pra essa estátua, né? Que a galera vem ver, ó. É uma estátua da construção. Ele é um ponto de entretenimento, então, se colocar um caminho ali, a galera vai ali pra ver o que é. Fechou? Então, temos o caminho. Já tem todas as paradinhas lá dentro. Eu queria ver isso aqui funcionando à noite. Os fogos já eram difíceis, né? Mas vamos deixar isso aí pra mais tarde. Aqui, na real, eu já quero mudar o tipo de caminho. Eu vou tirar. Não sei agora qual que eu ponho. Provavelmente esse aqui, ó. Fica mais bonitinho. E aqui, deixa eu tirar essas estátuas, porque ficou meio nada a ver elas aqui. Caminho finalizado. Vai ser mais ou menos assim. Ficou um pouquinho maior, na verdade, se for ver, ó. Porque aqui eu fiz só um caminho no meio com tudo em volta. E aqui também, na verdade, é meio que um caminho só no meio com as atrações ao redor, ok? Então, se for ver, esse aqui até que ficou bem grande. Eu nem sei se vai ter atração suficiente pra colocar aqui. Talvez eu acabe diminuindo. Enfim, vamos fazer um teste. Dando um corte aqui rapidinho, eu dei uma repaginada no caminho, tá? Fiz um pouco menor, eu acho. E fiz um design aqui um pouquinho mais bacaninha do que aquele que tava mais simples. Depois eu pretendo colocar muros aqui em volta, entendeu? Pra fechar. E também aqui no fundo, sabe? Vamos ver. A minha ideia é fazer uma escada descendo pra lá, pra esse buraco aqui. Aqui vai ser algum outro tema ainda que eu não sei qual. Esse caminho, a partir daqui, ele sai já do tema das fadas também. E aqui eu não sei o que eu vou fazer. Talvez uma floresta, alguma coisa assim. Mas talvez não vai ter tema, tá? Porque não tem tanto tema assim no jogo. Eu já tô com três temas aqui. Vai entrar mais um aqui no meio. O terreno, ele é muito grande, né? Toda a área verde aqui dele. Tudo bem que no fundo parece que a terra pegou fogo e tá um apocalipse. Mas vamos focar só nessa parte aqui de dentro. Enfim, então o terreno, que é essa parte em verde, tem muito espaço. E é exagero. A gente não vai utilizar tudo isso. Não sei nem se a gente vai chegar a usar aqui, na verdade. Mas enfim. Eu preciso ver brinquedos agora. Eu não quero repetir brinquedo. E eu tô dando uma geral pra ver qual brinquedo eu ainda não coloquei. Eu acho que não teve nenhum que eu não pus, na verdade. Acho que eu já coloquei todos. O que eu vou fazer? Eu vou iniciar uma pesquisa aqui com brinquedos. Não tem jeito. E aí, o que eu vou fazer? Deixa eu ver. Eu vou pôr aqui algum brinquedo radical, absolutamente. Acrobacias aéreas. Um turbilhão emocionante de movimento. Eu vou pôr esse aqui pra pesquisar. Eu vou pôr o orçamento máximo. Sei lá, acho que eu vou pôr 999 aqui, que eu não sei qual é. 1500 só. E eu vou pôr aqui também um brinquedo familiar. Uma vista incrível não mexido com colher vai ser. Mesma coisa aqui. Orçamento máximo. Dá pra pôr mais um. Se der pra pôr três, eu vou pôr então mais um radical com chama a atenção. Vamos deixar isso aqui pesquisando. E claro, dá play no jogo, né? Porque senão isso aqui não vai pra frente. Ok? Eu tô notando aqui esse brinquedo, ó. No tema do faroeste, ele tá meio vaziozão. Então, eu diminuí, coloquei qualquer lotação e também coloquei o preço dele bem baixo. Tava 7, eu coloquei 2 agora pra ver se eu atraio mais gente pra cá. Na real, eu precisava colocar também mais algum brinquedo aqui, dar uma finalizada nesse tema que ficou meio sem pé nem cabeça, né? Mas é igual eu falei aqui, a ideia era terminar essa montanha-russa que até agora eu não finalizei. Enfim, esse aqui também a galera não tá pagando muito. Eu vou diminuir pela metade do preço e vou pôr a lotação, qualquer lotação. Beleza? Que aí, pelo menos, ele vai estar sempre aqui com gente, fechou? Olha, lucramos 14 mil, velho, nesse mês. Muito bom. Ó, a fila já deu uma aumentada, tá vendo? Aqui eu também não decorei o brinquedo pra ajudar, né? Muitos visitantes estão presos no parque. De novo isso, velho? Eu não cliquei na hora que ele me mostrou, agora eu não sei. Tenho que ficar esperto aqui com o aviso. Deixa eu dar uma geral pra ver se é algum lugar específico. Geralmente é onde tem muito tumulto de gente, muita aglomeração. Só se for aqui, ó. Tá vendo? Mas eles não estão presos, eles só não estão pagando pra entrar, né? Muita gente não... Eu acho que eles ou não têm dinheiro. É, tá muito alto mesmo, de fato. Deixa eu ver aqui a fila. A fila caiu bem, então eu vou abaixar um pouco o valor da montanha-russa, fechou? Vou ver aqui por cima, ó. E a fila só tá nesse finalzinho, então realmente tá muito caro o valor. Vamos abaixar aqui pra 15 pra ver se a gente consegue dar uma enchida nessa fila aqui. Aí parece que agora tem mais gente entrando, tá vendo? Aí eu já consegui encher essa parte de baixo aqui, ó. Só tava vindo até ali em cima, naquela lâmpada ali, ó. Agora já tá vindo até aqui embaixo. Ótimo. Acho que o preço ficou bom. O importante é a gente lotar as filas. E se for ver, ó, os 5 mil que eu habilitei de galera, até que não tá muito. Ó, as pesquisas já quase concluindo. Vamos ver o que vai liberar aqui. Quais são os brinquedos, as atrações. Eu vou por tudo aqui nas fadas, ok? Ok, tranquilinho aqui. Tipo, xícara parece, né? Não vi direito. Tá muito pequeno. Ótimo. E o próximo, o garra de ferro. Enquanto isso, obviamente, eu já vou deixar outros 3 aqui pesquisando. Clássico de 3 braços. Balança em uma onda. Acredito que eu sei qual é esse. Na verdade, eu só não lembro. E o último familiar aqui. Vamos ver. Esse primeiro tá bom. Ok, então. Foi esse aqui que liberou, ó. T-Cups. É bem tranquilinho, né? Brinquedo realmente de fato. Ó, aqui... É, não, não vai ter como porque eu não vou ter onde pôr a fila. Mas seria da hora. Então eu vou deixar aqui pra alguma decoração. Mas é a xícara mesmo, literalmente. Acertei. Então eu vou pôr a xícara aqui nesse cantinho. Deixa eu ver onde tá a parada da saída. Tá aqui, ó. Pra saída ficar bem curtinha. A fila de entrada vai ficar por esse lado aqui. Então vai dar certinho o rolê, hein? Vai ficar bom. Ah, detalhe que eu esqueci de colocar a entrada e a saída primeiro, né? A entrada vai ser aqui e a saída logo aqui atrás da cabine. Eu acredito que não vai lotar tanto essa fila. Então eu vou fazer uma fila meio de tamanho média. Beleza, eu já vou até dar uma olhada agora na decoração. É, a avaliação do cenário não ficou muito boa, né? Achei que ele ia pegar um pouco aqui em volta dos castelos, mas não pegou. Já vou abrir valor 4,50. Vou pôr 5, sem enrolação nenhuma. Lembrando que depois eu vou decorando isso aqui, tá bom? O próximo brinquedo, eu não lembro agora se foram dois familiares. Não, né? Depois eu coloquei dois radicais. Que é esse aqui, o garra de ferro. E esse aqui, ó, que é o overpower, tá? Deixa eu ver o tamanho desse garra de ferro. Ah, não é muito grande não. Legal, vai dar pra pôr por aqui assim. Ah, outra coisa que eu tô esquecendo, gente. Pera aí, cara. Importantíssimo. Eu preciso, de qualquer jeito, conectar. Se eu não conectar esse caminho aqui por enquanto, né? Eu tô perdendo dinheiro lá com a parte do... Natalina, pelo amor de Deus. E outra, com isso também eu atraio a galera a vir andando por aqui. E forço meio que eles a virem também pra ala das fadas aqui. Que eu acho que vai ficar bem maneira. Assim espero, né? E aqui eu queria colocar mais algum brinquedo. Não sei se eu faço uma montanha-russa girando aqui em volta desse Pranaway aqui. Eu acho que vai ficar bem interessante, né? E a fila entra e sai por aqui. Essa é uma montanha-russa bem pequena, mas acho que vai ficar legal. Pesquisa já acabou. Pera aí que tem mais um brinquedo ainda pra eu pôr antes de revelar essas pesquisas aqui. Que era o overpower aqui, ó. Ótimo. Vai ser o último brinquedo aqui. E ele vai ficar bem no cantinho aqui. Não vou exagerar muito na fila desse aqui. Ele vai ficar bem escondido. A entrada dele vai ser pelo lado. Pera aí, pera aí. A entrada tem que ser aqui. E a saída por aqui mesmo, ó. A fila, eu já vou fazê-la aqui, ó. Dando a volta nessas árvores aqui. Depois eu tiro essas que estão no caminho. Prontinho. Mais um brinquedo aqui inaugurado. Deixa eu tirar esse matinho daqui. Eu vou clonar essa árvore aqui, ó. Vou pôr outra dela bem aqui nesse pedacinho. Pra fazer uma sombra na fila aqui. E o cenário tá 100%. Olha que engraçado. Só por causa do castelo. Ficou mais perto dessa vez. Aí ele já considerou. Mas tá. Tá dando certo. Aparentemente, ó. Eles estão sendo atraídos aqui. Isso é ótimo. Agora, o problema é a grana. O que eu vou fazer? Lá no Visão Geral, eu tinha liberado 5. Eu vou subir pra 6 mil. Vamos ver se isso vai dar certo. Se vai funcionar. Eu também gastei bastante com pesquisa agora, né. Por isso que a grana foi embora. Cadê a pesquisa? Vamos revelar aqui a primeira pesquisa. Interessante aqui, Gene. Vamos pro próximo também. Mais um familiar. Ó, aquele chapéu mexicano, né. Eu acho. E o Tree Storm. Legal, interessante. Depois eu vou colocar em algum lugar aqui. Porque a gente só tem 3 brinquedos, né. Por enquanto. Ó, e aqui a grana já voltou a subir novamente. Deixa eu ver. Eu queria ver algumas decorações, pelo menos pra pôr aqui. Por exemplo, como coisas de bebidas, banheiros e tudo mais. Mas eu acho que eu vou fazer isso no próximo vídeo, cara. Coloquei essas 3 construçõezinhas aqui. Tá bom, por enquanto. Só essa frente aqui já ficou bem maneira, cara. Eu acho que na hora que eu concluir e colocar o muro vai ficar bem legal. Aí eu vou ver se eu pego esse muro aqui e eu crio um novo objeto personalizado com ele, sabe. Um projeto meio customizado. Pra eu poder acelerar e não precisar fazer isso aqui em vídeo. Porque senão vai ficar... vai demorar bastante também, né. E ó, já... já... Mal liberei e já foi pra 6 mil visitantes no parque, praticamente. Galera toda aqui já foi entrando já. Isso é excelente, ó. Tudo lotado. As filas. Aqui também, desde o começo. Cara, nossa, isso aqui tá muito cheio, cara. Vamos botar 10 reais aqui pra gente... 10 reais. 10 sei lá o quê. Pra gente ganhar uma grana. Deixa eu ver a parte aqui do... Do Faroeste. Ó, as filas também estão bacanas. Não de tudo, né. Daqui tá médio... A do final é sempre tenso porque os visitantes... Eles não estão num círculo fechado. Eles estão... Aqui é o sem saída, né. Então, vamos ver depois se eu consigo conectar tudo isso. A ideia não era conectar. A ideia era ter vários mundos separados. Tudo sem saída. Tipo, a galera entra aqui no pirata e tem que sair pelo mesmo lugar que entrou. Mesma coisa aqui no Faroeste. Mesma coisa... O das fadas só que vai ser exceção porque ele fica no meio. Então, não tem como fazer isso, né. Agora, só preciso arrumar antes esses trens aqui que ainda não estão com o timing muito certo, cara. Tudo bem que tá quebrado, mas... Prontinho. Dei uma ajustada aqui. Vamos ver se vai ficar bom ou não. Nossa, outra coisa que eu vi. Pouquíssimos mecânicos eu tenho. Deixa eu contratar aqui. Os bichinhos devem estar passando mal pra arrumar os negócios aqui, né. Deixar mais um aqui no Natalino. Já vou jogar um aqui próximo das fadas aqui. E vou jogar um aqui no meio só pra deixar livre. Deixa eu ver o salário agora desses funcionários. Como é que estão? Amigo, eu não vou deixar você sair. Eu vou te recontratar e vou dar um up aqui no teu salário. Vamos ver. Mas, por enquanto, é isso. Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando de deixar o like se vocês querem mais Planet Courser aqui no canal. E deixe algum comentário, alguma sugestão. Se tiver link de alguma decoração, cenário e construção pra por aqui. É só deixar aqui também nos comentários. Fechou? Então é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E... Falou!